Um tempo atrás a minha avó faleceu, né, mano, por causa de Covid, e eu tava lá em Rondônia e tal, e aí, é engraçado, né, que às vezes o dinheiro não soluciona tudo, né, não resolve tudo, tem coisas que a gente não compra. E eu, puto, mano, revoltado com aquilo, mano, falei, caralho, não adiantou nada, mano, não adiantou nada, tá ligado? Puto, revoltado, mas eu acho que Deus sabe o que faz, tem os propósitos deles, e eu tava num bar, bebendo com os amigos, e eu falando com os amigos sobre isso que eu servia a Deus, né, aí eu ouvi uma voz no meu coração falando que eu não servia, hein, quando eu tava. Conversando, você não serve. E aí eu achei que é porque, como eu fui religioso, criado, religião e toda, eu achei que a minha mente ainda tava religiosa, eu falei, mano, será que a minha mente ainda é religiosa, cara? E eu fiquei puto comigo mesmo, porque eu tava pensando nessas coisas, eu achei que eu tinha evoluído, mano, que eu tinha passado e o bagulho batendo, porque é difícil você quebrar princípios. Te bateu a badia no meio da mesa ali, na mesa mesmo? Na mesa. Você olhou, puta que pariu. Eu te entendo muito nesse lance, porque eu também fui criado em Igreja Evangelica, minha mãe é da Lagoinha e tal, você tá ligado, né, BH e tal. Lagoinha é da hora, eu já fui. Da hora, pô, e eu também sou meio rebelde igual você, assim, tipo, de achar que religião é uma parada mais cultural e Deus é muito além disso daí, sabe pô? Deus tá bem distante de religião, cara. Bem distante. Jesus não teve religião nenhuma. Pois é. Então, Jesus entrou no tempo e bateu todo mundo dentro do tempo, tá? É, foi um cara muito à frente do tempo dele, né, velho? Aí, beleza, mano. Aí eu fiquei pensando naquilo, falei, cara, acho que eu tô chapado, eu voltei pra casa, muito louco, mano, eu fui orar, né? E aí eu falando com Deus e tentando conhecer o meu corpo ali, estudando, tentando entender a minha mente, cara, aí eu descobri que eu realmente não tava servindo a Deus. Por que não tava servindo a Deus? Eu tava servindo a Deus, mano, porque eu tava acordando duas da tarde, não tava fazendo live, não tava trabalhando, não tava fazendo nenhum. Então, eu deixei de fazer entrega, tá ligado, mano? Entrega que entraria grana. Então, tipo, eu fiz uma publicidade do PayPal que foi assim, mano, no último segundo que eu não ia fazer, mano. Tipo, o dinheiro era bom, mano, a empresa é foda, PayPal, mano, tá ligado, mano? Os carros aí estão o Elon Musk lá no fundo, tá ligado? De ser conectado ali, que olha que foda e tal. E eu, sei lá, mano, cansado e tudo, e Deus falou que eu não tava servindo. Por que, mano? Ô, com o Sambuco, eu sou um cara rico hoje. Tipo, eu poderia viver de renda hoje. Eu podia parar de trabalhar, eu não preciso estar trabalhando. Então, eu podia ficar em casa. Só que se eu faço isso, eu não tô servindo a Deus. Por que, mano? Porque tem famílias, tem pessoas, tem gente que precisam de mim. E quando eu falo servir a Deus, é mesmo não precisar continuar acordando cedo, indo trabalhar, pra poder fazer mais, porque esse mais que eu faço, de alguma forma, tá agregando na vida de alguém. Então, eu estou servindo a Deus, porque tem gente com fome, tem gente com sede, tem gente que tá com frio, e eu tô provendo isso pra eles. E isso é servir a Deus, porque o próximo é Deus, entre aspas. Deus diz pra gente que a gente é imagem e semelhança a Deus. E ele diz pra gente amar o próximo como se fossem nós mesmos. Então, eu acho que servir a Deus tem muito mais a ver com a maneira que eu te trato e a maneira que eu penso em você, do que a maneira que eu vivo a minha vida sola. Jesus ensinou que a gente tem que viver por alguém. Ele viveu por alguém. Ele veio aqui e morreu por nós. Então, eu não tava servindo a Deus quando tava trabalhando. Então, tipo, servir a Deus pra mim é trabalhar, mano. É continuar acordar cedo, mano. É vindo aqui, ó, cheio de trampo. Eu tô aqui, mano. Tô trabalhando, tá ligado? Tô produzindo, de alguma forma a gente tá agregando na vida de alguém e tamo trabalhando. Então, isso pra mim é servir a Deus, tá ligado? Então, tipo, eu não sei da onde a gente partiu pra esse assunto, mas... Eu tenho déficit, mas eu acho que é isso. Mas foi por causa da... Não, tipo, eu treino um negócio, como você percebeu... Não, tipo, eu tô falando pra esse assunto. Ah, eu tenho... Ah, eu tô falando... Ah, eu tô falando... Obrigado.